Hoje, dia 30 de janeiro, dia de Santa Jacinta Marescote. Jacinta pertencia à nobre família dos Marescote e estava ligada por parentesco com os príncipes Orsini. Distinta pelo sangue, sua família não o era menos pela educação cristã, que foi a mais preciosa herança deixada a Jacinta e a seus irmãos. Seu nome de batismo era Clarice. Nasceu em Viterbo, perto de Roma, em 1585. Ainda menina, foi entregue pelos pais a religiosas franciscanas, em cujo convento pouco antes tinha ingressado a irmã mais velha de Jacinta, de nome Inocência, e que levou uma vida santa. A intenção dos pais era fazer também dela uma religiosa, mas Jacinta não apresentava pendores para a vida consagrada a Deus. Pelo contrário, acusava a acentuada inclinação às vaidades do mundo. Considerava-se uma jovem formosa, instruída, nobre e aspirava a um matrimônio brilhante. Por isso voltou ao lar. Frequentou os meios de diversão oferecidos pela alta sociedade e gostava dos encontros e festas sociais. Seus pais ficaram altamente preocupados com sua conduta e o futuro cristão. Ela sentiu-se desapontada quando a irmã menor contraía um casamento vantajoso, enquanto ela não conseguia pretendente algum. Vendo passar os anos na frustração, acedeu à insistência dos pais para que ingressasse na vida religiosa. Vestiu o hábito, trocou o nome de Clarice por Jacinta e iniciou sua experiência religiosa. Infelizmente, levou para o convento muitas de suas vaidades. Ornamentou seu quarto como de uma princesa, tornando-se, assim, escândalo daquele meio pobre e humilde. Passou, assim, vários anos na desplicência espiritual, numa rotina fria, sem vida, sem amor. A piedosa irmã Inocência repreendeu-a. Os pais também a divertiram, mas sem proveito. Deus, porém, tinha marcado o momento certo da conversão. A isto concorreram dois fatos. O primeiro foi a morte trágica do pai por mãos assassinas. Este fato abalou-lhe a confiança nos títulos nobiliárquicos e nos bens terrenos. O segundo fato foi uma grave doença que a levou às portas da morte. Este perigo lhe descortinou seu triste estado espiritual, sua infidelidade e a graça de Deus. Pediu, então, um padre para a confissão. Mas o confessor recusou-se a entrar no quarto de Jacinta, tão provocadoramente contrastante com a pobreza religiosa. Perante a recusa do confessor, ela mandou tirar do quarto todo sinal de luxo ou vaidade. E depois fez, entre lágrimas sinceras, uma confissão geral de toda a sua vida. Curada quase milagrosamente, manteve sua promessa de conversão radical. Mudou seu hábito de seda por uma tosca saia. Escolheu a cela mais pobre e apresentou-se em público, pedindo perdão dos maus exemplos, praticando uma severa disciplina na frente de todas as religiosas. Contava com 30 anos e a transformação foi tão profunda e duradoura que em pouco tempo tornou-se modelar. Renunciou a seus títulos de nobreza, querendo ser chamada só Jacinta de Santa Maria. Se antes era altiva e independente, depois se tornou a mais submissa, humilde e obediente das irmãs, procurando sempre o último lugar, os serviços mais humildes e desprezíveis na comunidade. Seu modelo de vida era Cristo, feito obediente até a morte e a morte de cruz. Contra a sua vontade, foi eleita mais tarde mestre das noviças e superior do convento. Oferecia suas prolongadas orações e severas penitências em favor dos pecadores, a fim de obter-lhes a conversão. Assim, conseguiu converter muitas pessoas, das quais algumas chegaram a afundar instituições religiosas, confrarias e etc. A ela recorriam pessoas de toda parte para a direção espiritual, para pedir-lhe orações. Foi Jacinta uma santa que se converteu no convento. Faleceu com 55 anos, consumida pelo amor a Cristo. Ó Deus, que fizestes da Virgem Santa Jacinta, abrasada no fogo do vosso amor, modelo de contínua mortificação, concedem-nos, por sua intercessão, a graça de chorar os nossos pecados e permanecer no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Jacinta Mariscote, rogai por nós.